Estamos aqui, o que é isso? É um palanque? Não, o biscoito da Gopher de 50, a fábrica dos sonhos Olha o tamanho aí, Fiti, mostra aí 2,5 de altura, aqui tem metade e mais um pedaço Olha a circunferência da boca, 3,85, né? Dá uma deitada aí, pra ver mais ou menos aí, na boca aí Pra ver o tamanho, isso O tamanho da boca da parada Aí, estamos aqui, ó Aqui a gente, falta chegar nos enforca-gato, mas só quando for soltar, né? Que ela fica, a coxa fica toda certinha Feita a medida é autocad, né? Aqui, ó, dá um trabalhinho mais Agora é monstro Olha o tamanho da geringonça, velho Olha Isso aí Gopher de 50, vai voar Chegar nos lacres ali, fica perfeito Muito grande, meu Isso pelo vídeo, dá pra ter uma noção, mas pessoalmente aqui Muito grande A boca vai bater certinha Isso aí, pessoal Falou, seus caras de mula Nós, valeu E aí E aí E aí